Pessoal, eu estou acostumado ao meu trabalho a chegar em um lugar e falar assim, estava programada duas horas de reunião E chega assim, você tem meia hora, na verdade essa meia hora tem só 20 minutos, então eu tenho que passar mensagem Então eu vou tentar deixar um espaço para o Guilherme, Guilherme? Ok, bom, alguém vai fazer depois de mim? Bom, meu nome é Marlon Simon, eu trabalho na IT, comecei o ano trabalhando na IT, eu sou especialista e hoje eu sou um Enterprise Architect Estou descobrindo o que isso significa, mas basicamente, além de falar de roadmap, agora eu falo de estratégia Então é um pouco disso que eu quero trazer aqui para vocês Vou dar só um gostinho do que é que vai acontecer E eu fiquei em dúvida se eu falava ou não aqui no sítio, porque sempre eu tento me pressionar para falar de um tema novo, certo? Então para eu estudar e também para fazer uma coisa sempre na fronteira, né? Hoje o Pabllo Twitter falou, nossa, aquilo que o Marlon falou em 2010, está em toda palestra hoje, olha essa que ele Falei, então Marlon queria saber se seja mais rápido, né? Talvez em 2018 a gente esteja falando aí de Node no nosso ambiente Então tá legal, alguém já ouviu falar desta lei? Antwoord, ou o cara chamado Antwoord Antwoord, eu vou contar uma coisa Antwoord, esse cara é um dos fundadores do Stack Exchange, ele disse o seguinte Se alguma coisa pode ser escrita em javascript neste mundo, ela será escrita em javascript É uma lei que denomina o seguinte, é uma observação que independente de como você está trabalhando a tecnologia que esteja usando Você sempre vai usar o menor recurso computacional possível disponível O menor denominador comum disponível que o nosso mundo hoje é javascript Quando eu comecei a programar lá no século passado ainda Eu achei que com a evolução das linguagens aí de scripting, né? Eu ia me lembrar desse troço, mas não, né? Na verdade, a Skynet com certeza vai ser escrita em javascript E esse cara tem uma importância muito grande Eu queria compartilhar com vocês, assim, quais foram os meus, o meu principal, os meus contatos com o Node, tá? Então, o Node oferece um projeto open source de javascript para o server site Ou seja, uma linguagem comum que eu estou codificando front-end Eu também vou usar essa mesma linguagem, essa mesma sintaxe no meu back-end, né? Para ver a lógica do servidor O mesmo princípio que o Fagote acabou de mostrar Então eu vou desenvolver coisas que vão rodar no lado do servidor, que vão ter serviços E também vou usar o meu front-end, né? Não sei se todo mundo já se ligou disso, mas a linguagem dominante no mundo hoje, no mundo web, no mundo mobile, é javascript Então ela veio assim, harmonizando toda uma diferença de browsers no começo Hoje o Napscript ele nivela toda uma diferença de diferentes plataformas de mobilidade Então assim, é um negócio bastante relevante A gente vai precisar desse negócio E a gente vai estar usando isso, como a gente sabe Então, várias palestras hoje de Wi-Fi O Wi-Fi basicamente é você se entender com o modelo do Zoom do browser, né? Se entender como eu construí as coisas E se mover código de javascript Embora você possa fazer views no Wi-Fi Em XML Em HTML Em HTML De uma série de formas descritivas O Javascript ainda é a opção mais comum Por causa do JPEG Em outro caso, eu estou dando bastante a web Então eu queria mostrar pra vocês rapidinho Depois eu vou mostrar um pouquinho do App Builder Que era uma ferramenta que foi pré-intorsora do App IDE Que o Cristiano mostrou Que é uma ferramenta pro mundo mobile E aí Essa ferramenta aqui Hoje está meio em modo de... Não está em uso Mas era simplesmente um executável Que você baixava o Node Ou dava um executável E aí subia uma IDE Pra você fazer aplicativos mobile E exportava o código, etc Então isso foi um primeiro contato que eu tive com o Node.js E aí quando eu vi que a brincadeira Podia ficar bem interessante Quando eu conheci esse carinha aqui, ó Eu e a Node participou de um Windows Jam no passado Onde eles tinham uma plaquinha Isso aqui é parecido com o Raspberry Pi Na verdade esse cara tem um cara chamado Binglebone Black Mas é um sistema multípico Então é um sisteminha embarcado Então ele tem processador Ele tem saída de vídeo Memória Tem um barcão SD E o legal desse cara É que ele boota Com o sistema Linux E ele boota no Node Então assim O prompt dele é o Node E tudo que você codifica Você pode fazer as coisas que o Node faz muito bem Que basicamente é subir um web server Subir um microservice Ele escala muito Ele é muito leve Mas o interessante do Binglebone É que ele tinha já um módulo pronto Que falava com a GPIO Traduzindo isso daí É o seguinte Essas latinhas aqui Da internet das coisas Arduino Spies Ela tem um barramento Ela tem um monte de pininhos Que você controla Então você pode, né Espetar um circuito aqui Ligar um LED Ligar um alarme Led Ligar um sensor E por aí vai O interessante do Binglebone É que ele tem um módulo Em Node Para trabalhar com isso Então eu basicamente Escrevo uma logica em JavaScript E essa logica em JavaScript Ativa aqui O meu controle cego Ativa um sensor de distância Eu consigo desenvolver um aplicativo Que efetivamente Consegue ler dados do sensor E postar isso para a web E tudo isso eu fiz Só sabendo de JavaScript Tá legal? Então Para quem nunca viu nada Alguém nunca ouviu falar de Node Todo mundo conhece Que a Node está S Quer dizer Já ouviu falar pelo menos Legal Então Bem rápido Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Então O Node O Node Este cara aqui Ele é um Ele é um projeto Open Onde você consegue baixar E instalar Ele na máquina E por exemplo Aqui no meu Chrome Se eu testar esse URL Eu não tenho nada Certo? Essa outra também não Então muito básico Eu tenho um exemplo aqui De código Node Que eu estou basicamente falando Olha Eu vou usar o módulo HTTP Eu vou criar um server HTTP Que vai depois Lá na porta 8000 E vou fazer o seguinte Olha Se não tiver nenhum parâmetro na URL Eu vou escrever Olá CIT Se eu passar um parâmetro Eu vou mostrar isso Na tela Então basicamente Eu rodo Esse código aqui Né Eu digito o Node Tá? Simplesmente eu fiz isso E o meu serviço Vai estar respondendo Na porta 8000 Pelo site de Joinville Se eu passar um parâmetro Ele vai executar a minha lógica Super simples Se eu subir um serviço Então isso aqui pode ser Uma lógica Que vai fazer uma consulta Pode ser Qualquer coisa que vai pensar Um serviço Que responde numa porta HTTP Bem simples Uma coisinha um pouquinho mais complicada Eu posso rodar o Node Do Do App Builder O que é esse App Builder? É uma Uma ideia De desenvolvimento Que esse app criou Para eu desenvolver Aplicações do Byer Então é muito parecida Com as possibilidades Que eu tenho lá no WebD Talvez ele já carregou Eu já subi Eu já fiz o empréstimo Da página E se eu quiser navegar Eu abro um projetinho aqui Eu posso ficar mexendo Com os meus componentes Arrastando os componentes Aqui vai gerar o código Wi-Fi E eu posso aqui também Clicar no código fonte E ver o meu código fonte Então tudo isso É um código muito mais complexo Do que o Hello World Que está rodando também No Node.js Beleza E por que que isso É Vai ser importante para a gente Então o Node Assim É uma comunidade muito grande É É uma comunidade que Como o Pavote comentou Tem módulo para tudo Né? E a SAP Se vocês observarem Nos últimos dois anos Ela está se aproximando bastante Desse mundo open source E aqui o motivo Para isso tudo Né? Você vai juntando os fatos E chega a uma conclusão Então basicamente Eu acho que veio primeiro A SAP É uma das empresas Que faz parte do Foundry Foundation Vejam O Countdownry Ele é um Container De plataforma Né? É uma forma De eu expandir E escalar uma plataforma Como serviço Tá? E o mercado de SAP Também Outro Outro Grande nome É um Node.js Então eu vou mostrar para vocês Aqui ó Vai dar certo Óbvio Vocês conhecem o Open Wi-Fi Que a SAP liberou Parte do código Assim praticamente todo Open Wi-Fi Para a comunidade Né? Aqui na página No Node.js Se eu for em Foundation Eu devo achar o nome da SAP Enquanto ele carrega Aqui no Cloud Foundry SAP é um dos sponsors Óbvio Legal Cloud Foundry Bacana Open Uma coisa que está sendo usada Está bastante em evidência Aqui a página do Node Onde a SAP aparece com um dos membros Aqui ó Aqui embaixo Um membro silver Mas não é só isso né? Aquele link da apresentação A SAP contribui também Com uma infinidade de projetos Óbvio Né? Muita coisa ligada ao Eclipse Eu tenho coisas como o Apache Conquete Confoundry Confoundry BPMN E por aí vai Então tem um monte de coisas Que tem aqui Que pode ser aplicada Para estar trabalhando OpenJDK O Java Tudo é certo Porque tem todos esses lugares Então assim OpenSource não é uma notícia Não é algo tão recente Para a gente Mas é algo que Que é bastante relevante Né? E como é que A gente junta tudo isso E eu vou mostrar para vocês Como é que a coisa vai Funcionar no futuro muito próximo Né? Então vamos lá Primeiro Dentro do HANA tem um engine Que é o XS Engine Né? Que esse o pagode Acabou de mostrar para a gente Que consegue Você consegue fazer coisas No server site Esse XS Engine É baseado no Spider-Monkey Que é um framework De JavaScript Da Mozilla O de Node É o cara do Chrome Né? É o cara do Google Para onde que a gente Está caminhando Para a arquitetura Tá? Isso baseado com algumas Forças aí Que levaram essa decisão É Aqui em cima Não sei se dá para ver O Fiore Tá? O nosso runtime Muito em breve Em cima do HANA Ele vai ter a mesma capacidade De administração de plataforma Que o Cloud Founder Vai trazer Tá? Então se vocês pesquisarem Hoje Eu já tenho liberado Uma das primeiras coisas Que saíram para o Cloud Founder É um DB Service Para usar a HANA Tá? Então eu consigo Criar uma plataforma Que vai rodar um container Windows Que nesse container Vai rodar um Tomcat Vai rodar Um Java Vai rodar C Vai rodar Node Tá? E um desses serviços Do container É acesso De vetro.hANA E o que a gente Tá fazendo aqui Com o Node.js Eu acho que Que vão haver Duas opções de deploy Tá? Vai haver uma opção De deploy Onde eu vou trocar Aquele Access Do HANA Pelo Access 2 Basicamente o Access 2 É o Node É eu fazer o Node De forma nativa Acessar o HANA Ah, mas o que eu ganho com isso? Simplesmente o Node Agora tem acesso A um banco de memória Que vai passar Desse banco de memória Tá? Então o que eu vou Ver evoluindo Provavelmente são Alguns módulos Que a SAP está criando O Node E eu vou poder trazer Todos os developers Que hoje Já fazem sistemas Em Node Em aplicações Em Node Pra dentro do HANA Eu tô abrindo ainda mais O acesso Do meu acesso Isso Provavelmente Na nuvem Vai sair mais rápido Mas é possível Que a gente veja isso também On-premise Não muito longe daqui Então o Access 2 Na verdade É o nome Que vai sair Do lado de lado É uma combinação Disso tudo E basicamente Vai ter uma arquitetura Muito mais leve Que baseada Em microservices Então o Node Cada Sei lá Trecho de código Que você escreveu No Node Que está gerando um serviço Pode ser invocado Em um microservices Muito igual E eu vou conseguir Executar um monte De runtime Com acesso nativo Ao HANA Porque hoje Eu consigo rodar Java Com acesso Eu tenho que rodar Um JVPC Você vai ter um Algarimento Um pouco maior A medida Que eu for Trazendo essa capacidade Pra dentro Então eu vou fazer Invocação direta E mais legal Que isso Eu posso pegar Qualquer container Qualquer aplicação Hoje Que roda E trazer Pra rodar dentro HCP Trazer pra rodar Então Isso vai abrir Muita A possibilidade A possibilidade Como a gente tem Hoje Pessoas que trabalham Com JavaScript Trabalham só Com Web E vieram pro mundo SAP Então eu posso Fizer assim Aquele cara mais hipster Do mundo Que é 100% No JavaScript Trazendo pra esse mundo Vindo pra esse mundo Também Tá E precisa garantir Como software Enterprise Eu vou ter garantido Uma atividade Pra que você ascende Então provavelmente Tudo que você aprendeu De DS Você continua usando Mas se você tivesse O Node Você não ia usar o DS Não pode acontecer isso Existe Existe um track Em paralelo Que deve entregar O HCP Até o final do ano Ou no começo do ano que vem Então lá pelo TechEd Novembro Por aí TechEd Desculpa Outubro TechEd A gente deve ouvir Uma coisa mais concreta Sobre esse timeline De como é que isso Pode sair também No Google Tá na Engine E provavelmente já Na SP11 Que tava novembro A gente deve ter também O XS2 Também nesse pacote Ah E amanhã Se alguém conseguir implementar Sei lá Algum projeto Os caras começarem A implementar o .NET Dentro do Cloud Foundry Eu ia ter umas coisas Pra chegar lá Então primeiro Depois tem que importar A marca virtual Tem que ir ao Linux Mas tem coisas acontecendo Acho que eu tenho um server Que vai rodar em Linux E muito em greve Então pode ser que Como o Cloud Foundry Tá feirando um padrão de mercado E nós adotamos o padrão de mercado A gente vai ficar muito mais aberto A gente vai ficar muito mais aberto E óbvio Isso é a fundação Pra tudo o que a gente fala aí De cenários de internet das coisas Rapidinho aqui Aqui Um exemplo de como é que ficaria Um Code in Node Invocando esse 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 módulo Na índia é um simples membro Simplesmente membro Que olha Estabeleça dependência Cria um serviço novo Passando os parâmetros Aqui Endereço Porta Usuário e senha E eu consigo construir minha câmera Como uma query E fazer uma manipulação Que eu precisar direto Ou um procedimento direto Que eu já percebi Tá? Então o que que eu tô fazendo Eu não tô fazendo todo mundo Tá? Isso é perguntar Eu tô fazendo todo mundo aprender O Access Ent Simplesmente olha Você sabe Node Então vem pra cá E faz uma coisa legal Tá entendendo? Em termos de roadmap Tá? Isso é como o HCP se parece hoje Então o HCP é o que vai ter de plataforma Como serviço da SAP É aquela que a gente usou pra fazer o trial É aquela do MDE É aquela do Fioreta Service E do HANA Trial O que é esse cara aqui E ela tem basicamente Hoje né Alguns anteriores limitados Tem um Java Tem um Java no server Um JS GFML5 E os usos envios do HANA E tem umas coisinhas Com as finalidades aqui no bairro portal Como é que isso vai ficar? De novo Nesse mesmo timeline que eu comentei antes Assim Tá? Eu acrescento um monte de coisa aqui Eu tenho por exemplo Testes sendo feitos hoje com o Hadoop Testes sendo feitos hoje Com o Mecânico Stream Para dentro do HANA O ASI O Cerveza e ASI Sendo um dos 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 contatos possíveis Eu já vejo o Node Já na lista MongoDB também Que tá aqui na lista E uma série de coisas sendo combinadas Tá? Então só pra gente destacar aqui alguns detalhes É... É... Tudo isso aqui que eu consegui Do ponto de vista de infra Eu tô automatizando O provisionamento de infra Com o OpenStack Com outro cara O OpenStack O OpenStack O OpenStack O OpenStack Com o operador Eu vou harmonizar Minha camada de plataforma De container De aplicação Com o OpenStack E vou abrir a porta aí De uma série de coisas Tá? Então se você Já trabalha com o load Ótimo E eu acho que seria interessante Você, né Dar uma Dar uma Colida aí Dar uma Melhorada dos Skills aí Já nesse tempo Pode ser que Bem logo a gente vai estar divulgando Esse negócio Tá legal É... Deixando espaço para o próximo colega É... Alguém tem uma pergunta? Alguma... Sobre isso daqui? Sobre o que vai ser? Algum comentário sobre o load aí? Não é... Essa pergunta Essa pergunta Essa pergunta Então pessoal, obrigado É... Tem alguns contatos que eu deixei por aí Estamos à disposição E vamos pra cima Aplausos